oi pessoal, estou aqui em Arapurã de Lai to Nghiara. O rio está bem baixo aqui, é a divisa. Ficá aqui é o Paraporão, tem um posto, esse mercado aqui, agora tá de manhã ainda 6 e meia, quase que nem abriu ainda, a de lá é Araborão, é, Tumyara, Araborão de Cato. Vamos lá, o rio lá embaixo, ali tem a usina, ali perto tem a passarela que eu fiz um vídeo estendo, mas lá fica muito mais, lá fica mais distante da dinvisa aqui no povo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ali embaixo a divisa é o rio Paranaíba. Vamos lá. 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 Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês. Um abraço. Meu Deus. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Deixar o like. Muito obrigado. Até o próximo. Meu Deus.